que beleza mas tem mim e aí 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 a escada nossa 4 4 brilhando o botava no escadão né é mas eu acho que ele passou 12 que o zinho ó fazer uma moda aqui ué bangei tá bom foi bom a volta veio a certa agora deixei atrás do pilar cadê a c4 quebrado e quebrado e quebrado e quebrado que droga meu não tinha kit eu esqueci de contar eu tinha e aí e aí não dá não é caramba ainda bem que tem escola avisada o caraca podia ter disputado direto nesse morro que a gente comeu caramba no scope né